Oi, gente, estou aqui de novo. Este é o nono vídeo da série de vídeos sobre o TCC que eu estou gravando, principalmente para os meus alunos da FMU. Bem, aqui é o vídeo que é o oitavo, né, dizendo sobre a introdução do trabalho. Oi, esse aqui é o oitavo vídeo da série de vídeos que eu estou produzindo para auxiliar... Bem, esse é o oitavo vídeo e o que eu estou fazendo agora é o nono, claro. Aqui vocês veem uma série de outros vídeos que tratam do TCC, aqui deste lado, nas playlists, enfim. E nesse aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre escrever a introdução. Vamos ver aqui, modelo de redação. Bom, primeiro, eu espero, já disse aos meus alunos, espero que vocês abram uma página do Word, vão aqui embaixo, olha, vejam aqui, aqui embaixo, está vendo aqui? Você seleciona o idioma que você vai usar, clica aqui e ele aparece, aparece uma caixa de diálogo, o computador está um pouquinho lento, mas olha, apareceu uma caixa de diálogo, você seleciona o idioma, que no caso é o português, porque a nossa língua nativa é o português, né? Aí você vai no layout da página, você vai configurar as margens, vai lá, margens personalizadas, eu já coloquei as minhas margens, 3322, estão vendo? Isso é de acordo com as normas da BNT, 3322. E aí, ok, tá? Feitinho. Daí vocês vão aqui, ó, parágrafo aqui em cima, estão vendo? Parágrafo, abram a aba e coloquem aqui, espaçamento, né? Espaçamento entre linhas 1,5, que também é a norma padrão para a BNT, normas da BNT, vocês podem consultar em qualquer lugar que vocês encontram. Bem, feito isso, então, ok, tudo que você for escrever, o próprio documento, ele já vai formatando, conforme você vai inserindo as coisas aqui, elas já vão ficando, tá vendo? Espaçamento, acontece que aqui eu coloquei um espaçamento entre um parágrafo e outro, você pode colocar ou não, pode colocar um recuo no parágrafo, mas não se... tá bonito assim, tá ótimo, tá? Outra coisa que você precisa fazer aqui, clique em página inicial, justificar o parágrafo, justificar, no caso aqui nosso, quer dizer alinhamento, ó, justificar, tá vendo aqui? Justificar. Vai aparecer de novo, tá vendo? Justificar. Distribuir o texto de forma uniforme, não fica uma linha pra cá, outra pra lá, é isso aqui, o texto fica retinho dos dois lados. E é assim que são as normas da BNT. Ou seja, depois que você abrir o seu arquivo pra colocar o TCC, seja ele uma monografia, seja um artigo, pronto, o próprio arquivo vai colocando as coisas na ordem certa, você não precisa se preocupar, depois apenas com as citações. Agora eu vou falar da introdução, você vai escrever a introdução, como eu já disse no vídeo anterior, que era o oitavo, é, aqui, você vai, nessa introdução, você vai escrever, veja bem, introdução, o tema, você vai dizer sobre o que você vai falar nesse trabalho, é o quê? Vai escrever o objetivo geral, que é a hipótese que você quer provar, hipótese que se quer provar, os objetivos específicos, se houver, ou seja, dentro do objetivo geral, outros objetivos, a justificativa, que é o porquê, vamos procurar aqui, alinhar, a justificativa é o porquê, o porquê você vai falar sobre esse assunto, porque eu quero, porque me interessa, bom, claro, mas tem que ser um porquê fundamentado, ou seja, qual é a relevância, a importância desse tema? Vou, senta aqui, vou escrever sobre, as mesas têm quatro pés, tá, mas e daí, isso importa pra quem, pra quê, né? A metodologia é o como você vai fazer, que pode ser pesquisa com pessoas, leitura de documentos, etc. E o referencial teórico tem a ver com os autores que vão embasar as suas ideias, você não pode ficar falando um monte de coisas sem citar autores, dizer de acordo com um tal autor e tal outro, e isso é o que vai dar validade ao seu trabalho, a citação de autores conhecidos, porque nós somos meros mortais desconhecidos, né? Bom, isso aqui é o que eu já tinha falado no vídeo anterior, que é o oitavo, agora estamos no nono, e eu gostaria de mostrar pra vocês um modelo de redação, pra introdução. Então, esse aqui é uma introdução genérica, que foi feita num trabalho de alunos do curso de tradução, eles tinham que fazer um trabalho de tradução, e um trabalho concomitante de glossário, relativo ao tema da tradução, e tinham que escrever um artigo, descrevendo como foi o processo de tradução, do texto que cada um traduziu, é óbvio, e cada um traduziu um texto específico, de uma área específica do conhecimento. Então, essa aqui é uma introdução genérica, vejam bem. O presente trabalho, presente trabalho, como eu disse anteriormente, supondo, eu tô aqui com o trabalho nas minhas mãos, né, o leitor tem o trabalho nas mãos, está lendo esse trabalho, então é por isso, o presente trabalho, foi realizado para cumprir as exigências da disciplina projeto integrado do curso de letras tradutor e intérprete espanhol das Faculdades Metropolitanas Unidas, concluído no segundo semestre de 2014. Trata-se de um trabalho, olha só, trata-se de um trabalho realizado em três etapas, uma tradução técnica inédita, um glossário de 100 termos na mesma área e assunto da tradução, e um artigo no qual se expõe o processo de tradução do texto e a elaboração do glossário. No artigo mencionam-se alguns dos teóricos estudados ao longo do curso, cujas ideias serviram para nortear o trabalho de tradução. Vocês percebem aqui, não está escrito, eu fiz este trabalho, eu realizei este trabalho, não está escrito, por exemplo, aqui, eu exponho, não, está escrito o quê? Um artigo no qual se expõe, sempre a terceira pessoa, no qual se expõe o processo de tradução, mencionam-se alguns dos teóricos estudados, aí aqui, por exemplo, já poderia mencionar quais são os teóricos, então perceberam, é terceira pessoa e é uma coisa objetiva, uma redação objetiva, sem valoração de nada. O glossário consta de duas partes, aí a pessoa está descrevendo em que consiste o glossário, consta de duas partes, a primeira com entradas em espanhol, a respectiva definição em português e correspondente tradução do termo para o português, a segunda com as entradas em português, sua correspondente tradução para o espanhol. A organização do trabalho é a seguinte, em primeiro lugar figura o artigo, em seguida a tradução e por fim o glossário. Embora sejam trabalhos independentes, são apresentados separadamente, perdão, embora sejam trabalhos interdependentes, interdependentes não dependem um do outro, são apresentados separadamente, por isso não há um índice sequencial para eles, o artigo tem só a própria paginação, perceberam? Então, eu estou redigindo, tenho aqui uma redação em terceira pessoa, na qual o autor não aparece, não é o eu, ele aparece, mas ele aparece por trás de uma máscara de terceira pessoa. E olha só que maravilhoso aqui, ao final como anexo figura o texto original para eventuais consultas do leitor, viram? Estou falando com o leitor, que no caso é a pessoa que tem esse meu trabalho em mãos. E para terminar essa introdução, a pessoa escreveu, espera-se que este trabalho possa contribuir para a formação de futuros profissionais e estudantes de línguas estrangeiras, tanto em relação à terminologia, quanto a procedimentos de tradução e referencial teórico. Olha que maravilha, a pessoa aqui espera que o trabalho, ela acha que o trabalho dela pode ter uma relevância, essa é a relevância, a relevância é contribuir para a formação dos próximos profissionais da área de tradução, neste caso, estudantes de língua e também melhorarem, porque é um estudo com terminologia a respeito de um assunto determinado. Então, a pessoa expôs aqui uma das utilidades, digamos, para o seu trabalho. A pessoa, no caso, fui eu mesma que elaborei essa introdução para ajudar as alunas e era uma introdução genérica para todos os trabalhos, servia para todos os trabalhos de tradução que elas estavam fazendo. No caso, eram apenas alunas. Aqui eu tenho uma parte do artigo de uma das alunas e vejam só, eu queria salientar como ela redigiu. Para realizar a tradução, primeiro, a tradutora fez uma leitura geral do texto para inteirar-se do assunto, também fez a leitura de artigos da mesma área. Depois, muniu-se de diferentes dicionários monolínguas. Perceberam que a autora não se coloca eu, ela coloca a autora, muniu-se, tudo em terceira pessoa. Segundo Rona, em 1987, aí ela coloca uma citação de duas linhas. Segundo Rona, viram, ela está embasando o pensamento dela num autor de tradução, porque aqui o trabalho é de tradução. colocou o nome do autor, na verdade, o sobrenome, pelo qual ele é mais conhecido, entre parênteses, o ano do livro que ela está utilizando. Cadê o nome do livro aqui? Não tem o nome do livro. Por que não tem o nome do livro? Porque o nome do livro vai figurar nas referências bibliográficas que ficam lá no final do trabalho. porque se eu fosse colocar o nome do livro aqui, ficaria muito pesado. O texto fica, a leitura fica truncada, fica muita interferência. Então, o que a gente pede é que se coloque lá no final do trabalho as referências. E aqui, ao longo do trabalho, a gente só coloca realmente o sobrenome do autor e o ano da publicação. depois eu querendo saber e checar, vou lá atrás nas referências para averiguar. Aqui, vocês viram uma citação, está vendo, tem espaçamento maior e a citação, só um minutinho, a citação, ela tem um espaçamento de uma, um espaço só, desculpa, um espaço entre linhas, espaço um entre linhas, aqui é um e meio, aqui é espaço um entre linhas e um recuo de quatro centímetros. Se eu fosse habilitar a edição, então vamos ver como é que é isso, o modelo de redação. Eu agora, vamos supor que eu quero colocar uma citação, eu ponho o segundo, vou copiar a citação dela, a Ronay, aí coloco aqui o ano, né, tá, 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 aí ponho dois pontos ou vírgula, segundo Ronay, tchá, tchá, tchá. Aí, para eu fazer o recuo, eu vou aqui, parágrafo, né, espaçamento, um, perceberam aqui, espaçamento um, perdão, simples, né, e, é, eu preciso da, do recuo, né, o recuo do, do parágrafo, aí eu vou colocar aqui, não é aqui, oxe, é aqui, desculpa, recuo, estão vendo, conforme eu vou clicando aqui, isto vai recuando, que justamente é, o meu, quatro, 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 quatro centímetros de recuo, aí dou ok, e aí vamos supor, eu vou fazer a, minha citação, faz de conta que aqui é a minha citação, né, uma citação de mais de três linhas, bom, agora tem um problema aqui, está vendo, eu preciso que essa citação tenha letra menor, tamanho 10, aí fica perfeito, então, o trabalho está em Times New Roman 12, todo o texto, e a citação, eu ponho o recuo de quatro centímetros aqui, como vocês viram, não sou eu que fico contando, coloco com a régua não, eu vou aqui no parágrafo, na formatação do parágrafo, espaçamento entre linhas simples, e aqui recuo de quatro centímetros, isso tudo segundo as normas da BNT, aí depois que eu vou escrever lá, quero escrever, quero voltar a escrever, eu volto, volto e continuo escrevendo, aí volto lá, Times 12, e sem recuo nenhum, está vendo, faço isso aqui, ele volta, volta aqui automaticamente, e começa a escrever meu texto de novo, vocês perceberam? Então, é muito fácil, a formatação do texto é o menor dos nossos problemas, o maior dos nossos problemas é escrever o texto, bem, esse aqui foi um exemplo, e eu depois posso postar em novos exemplos mais direcionados ao curso de secretariado, muito obrigada e aproveitem o vídeo.